O que que é esse negócio em cima da casa do Slip? Tá parecendo, sei lá, uma flecha? Ai meu Deus, o que que será que ele tá aprontando dessa vez, velho? Da última vez, ele queria fazer um churrasco no telhado e acabou dando tudo errado. Oi Slip! E aí, Cron? Tudo beleza, meu amigo? Tranquilidade na nave, como que você tá? Tudo ótimo também, mas cara, é... tem uma coisa em cima da sua casa. Ah, que liso de que é a minha nova antena. Antena? Você colocou uma antena na casa, mano. Sim, sim, essa antena minha faz pegar mais de dois mil canais. Dois mil canais de televisão? Aham, tem todos os vídeos de Minecraft que eu quiser ver do mundo. Que isso Slip! E deixa eu ver sua televisão então? Aham, ela é muito boa, dá pra ver muito perfeito, olha pra você ver. Essa televisão velha aqui? Velha é nada, ela é muito boa. Sabe quanto tempo que eu tenho ela? E quanto tempo que você tem ela? 30 anos. Essa televisão aqui é mais velha que nós dois juntos. Aham, mas é o seguinte. Olha aqui, olha pra você ver. Era uma TV velha, mas nunca quebrou. Ah, isso é uma coisa muito boa, né? E galera, eu tenho um desafio pra vocês, ó. Dá licença, Slip, só um minutinho. Eu quero ver quem consegue ativar o sininho e também deixar o joinha aqui no vídeo antes de eu tirar esse bonequinho do Slip, hein? Ih, vamos ver se eles conseguem? Vamos ver, pessoal. Se você conseguir, você comenta aqui no vídeo assim, eu consegui, beleza? Então vamos lá, se preparem. E é um, é dois, é três. E deixa o like e também ativa o sininho. E... Tirei. Boa! Nossa, Slip, e esse bonequinho aqui você ganhou de quem? Ah, quem me deu ele foi o Iago de presente. Ah, no seu aniversário, né? Aham. Ô, Crony. Hã? Olha aqui, eu tava precisando de uma ajuda. Ai, 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 que ajuda, Slip? Eu precisava minerar alguns ferros, sabe? Ai, 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 você vai fazer eu te ajudar a minerar. Aham, porque eu precisava fazer um relógio e colocar na minha casa, que eu tô com o horário muito perdido. Ah, é? Você não tem relógio, Slip? Hum, não. Na verdade, eu também quero relógio pra eu poder ver minha série favorita. Ah, é? Mas como que você vive num mundo sem relógio, seu Cabiçudo? Ah, é que eu mexo mais pro celular, aí o celular quebrou. Aí eu tô sem. Você quebrou seu celular, ô Cabiçudo? Aham. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Já, pra você não ficar sem relógio, vamos procurar ferro. Eu acho que lá em cima da montanha, ó lá, tem até carvão. Pode ter ferro lá também, né, Slip? Aham, olha aquela flor que bonita. Nossa, é mesmo. Ó, tem um passarinho azul aqui, velho. Passarinho azul. Que bonitinho, Slip. Nossa, velho. Que bonitinho. Que... Ih, quem que é aquele cara ali sentado? Quem? É aliado, não? Cadê você, Slip? Vem aqui em cima. Aqui, ó. Olha lá. Tem alguém sentado aqui. Eu sei quem que é esse aqui. Calma, calma. Esse daqui. Esse daqui. É o Lucas. É o Lucas. É o Lucas Neto, velho. Ih, dá licença, passarinho. Já tem um passarinho que tá vindo aqui, ó, Slip, pra poder ver ele. Ó, dá licença, gente. Dá licença. Tá aí, passarinho. Meu Deus, Lucas Neto. Eu sou muito seu fã, velho. Eu vejo seus vídeos lá no YouTube. Fala, gente. Vocês não vão acreditar. Eu fui atacado pelo Lick e ele roubou o meu celular. Por favor, me ajudem. Você ouviu isso, Slip? Calma, parece que o Lick roubou o Lucas Neto. Exatamente, velho. Ele devia estar aqui minerando, né, o Lucas Neto. E aí o Lick apareceu aqui e acabou roubando o celular dele. Crone, e agora o que a gente vai fazer? Ah, Slip, a gente tem que defender o Lucas Neto, velho. Não pode ficar assim. O Lick não pode ficar... Ai, começou a chover. Meu Deus. Volta pra casa. Corre. Olha aqui, eu tenho um celular aqui. Eu quero tirar foto com o Lucas. Vai que queimar seu celular se você pegar ele na chuva. Slip. Não, calma, 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 Corone, Corone, Corone. Vamos pra casa, vamos pra casa. Ai, meu Deus, vamos pra casa. Ai, Lucas Neto, a gente já volta, velho. Ainda bem que essa chuva... Olha aqui, olha aqui, Crone. A gente tem que dar um jeito de ajudar o Luquinha, então. É, velho, a gente tem que encontrar o Lick, pegar o celular dele de volta e devolver pra ele. Aham, eu acho que eu sei o que a gente pode fazer. O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma espada nova e uma bombinha. Uma bomba pra gente tacar. Aham, uma dinamite. Você quer fazer uma dinamite pra tacar o Lick? Aham, muito fácil fazer uma dinamite. A gente precisa aqui, ó, de uma madeira aqui, ó, pra gente pegar graveto e de pólvora. Tá, vamos pegar então madeira e pólvora. Já sei onde a gente pode pegar, ó. Tá cheio de Creeper ali na frente, Slip. Então a gente já encontrou, ó, uma mina de dinamite, hein, porque a gente vai ter muitas agora. Ah, e o que que é isso que você fez aqui? Ah, que eu não peguei a árvore toda. Ai, meu Deus do céu. Tá, Slip, vamos fazer então. Já sei, vamos procurar ferro ali naquela caverna. E aí a gente faz espada e derrota aqueles Creepers. Verdade, vai, bora. Vamos lá. Nossa, tá muito escuro aqui. Eu tenho tocha. Ah, boa, Slip. Slip, e vamos aqui então pegar ferros. Um, dois, três e quatro. Pega carvão. Isso, vamos pegar carvão também. Não precisa me bater, ó, cabeçudo. Aqui, pega carvão, carvão. E beleza, Slip, já estamos com tudo aqui. Quatro ferros e carvão. Agora bora fazer a espada. Isso, vamos fazer as espadas agora. E fica de olho pra ver se não aparece o link em nenhum lugar aí. Ou se aqueles Creepers vêm pra cá, hein. Aham, eu tô de olho nos Creepers aqui. Meu Deus do céu. Agora só faltou o Creeper. Ih, ele tá te seguindo. Ele tá te seguindo, Slip. Pera, 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 pera. Vou te salvar. Calma, calma, calma. Ai, caraca, velho. Sai pra lá, Creeper. Cuidado pra ele nos explodir. Tá, esse é o Creeper. Oh. Boa, você derrotou ele. Pegamos. Conseguimos pólvora já. Boa, já tem duas pólvoras. Já dá pra fazer alguma dinamite? Duas pólvoras, dá pra fazer duas dinamites. Oh, então toma aí. Já faz umas pra gente testar, Slip. Calma, calma. Nossa, vai. Enquanto isso, eu faço as espadas aqui, porque o ferro já tá quase pronto, ó. Deixa eu ver. Oh, Matroni. O quê? Você já fez? Ah, é fácil de fazer. Você precisa de um graveto e uma pólvora. A gente coloca o graveto embaixo e a pólvora em cima. Que louco, velho. Você fez uma dinamite mesmo. Daqui a pouco a gente joga ela pra testar. Deixa eu só pegar aqui, então, os ferros. Vamos fazer duas espadinhas. Toma aqui a sua espada, Slip. Aqui. E agora, vamos lá. Vamos lá enfrentar os Creepers. Bora lá, então, pra gente fazer mais dinamite. Isso. Dá licença, seus cabeçudos. Ai, meu Deus, cuidado por explodir. Tá, é Creeper maldito. Ai. Ai, um já foi, um já foi. O que é isso, Crono? Sei lá. Tem um bicho muito estranho aqui perto da sua casa, Slip. Ele é até engraçadinho. Mas tudo bem. Toma aqui as pólvoras, então. E vamos lá procurar o Nick em algum lugar que ele esteja, Slip. Calma, calma. Deixa eu só fazer aqui. Aqui, aqui. Madeira pra fazer graveto. Agora aqui, ó. Eu tenho que pegar aqui, ó. O graveto. E a pólvora. E prontinho, Cronão. Aê, boa, Slip. Fica com algumas aí também. Que se o Nick aparecer, você joga a bomba de um lado e eu jogo a bomba do outro. Aham. Aí, ó. Vou jogar. Eita, joguei meio longe aí, ó. Tem três bombinhas pra você. Vamos lá, então, agora. Vamos lá perto do Lucas Neto. Ver se a gente acha alguma pista de onde o Nick foi, né, Slip? Aham. Se você fosse o Nick, Croni, pra onde que você iria? Ah, eu não sei, velho. Se eu fosse o Nick, eu ia me esconder em algum lugar bem, bem, bem secreto. Calma, Calo, Croni, Croni. O quê? Toma. Tira uma foto minha aqui, muito rápido. Ah, tá. Vai, vai, vai. Senta aí. É, Lucas Neto, a gente já tá te ajudando, tá, cara? Só um segundinho que ele quer uma foto. Aí. Beleza. Toma aqui, Slip. Valeu. Agora vamos lá. E eu tava vendo ali, o que que é esse negócio vermelho na montanha? Parece que é ketchup. Será que tem alguém comendo ketchup? Ih... Vamos ver o que que tá acontecendo aqui, então. Porque pode ser uma pista de onde o Nick tá indo, né, Slip? Uhum, calma. Uh, tem mais aqui. Caraca, olha ele na frente, Croni. Ah, o Nick tá ali. Ele tá com o celular do Lucas Neto, você viu? Eu vi o Victor na mão dele. Já sei, então. Vamos pegar uma dinamite e já vamos tacar logo no começo nele, vamos. Vai, vou tacar uma aqui. Um, dois, três, e... Vai. Taquei bomba. Uh, erramos. Joga mais, joga mais. Uh, boa, Slip. Acertamos o Nick. Vamos atacar. Vai, hora de atacar o Nick. Vai, 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 vai. Nossa, meu Deus. Ai, tô com medo. Não, ataca ele, vem, Slip. Ele é um cara do mal, ele não pode ficar. Taca a bala de nave nele. Nossa, vai, pega a sua espada. Ai, pera que eu vou jogar outra bomba. Eu tenho mais uma dinamite aqui, Croni. Toma. Boa. Jogamos mais uma bomba. Ai, cuidado aí com essa bomba. Cuidado. Ai, vai, vai. Meu Deus, ele é muito forte. Peguei o celular. Boa. Você pegou o celular. Ai. Meu Deus, aonde você jogou? Olha, tem um aqui. Põe o carro no chão. Meu Deus do céu, o Slip jogou o celular dele pro céu. Ah, não, achei. Tá aqui, ó. Obrigado. Ai, Slip, mano do céu, a gente conseguiu enfrentar o Link e derrotar ele. Sim, agora vai dar pra gente devolver o celular do Lucas pra ele de volta, né? É verdade. Então bora descer lá, devolver o celular do Lucas, que agora ele deve estar bem mais relaxado, né? Porque ele tava bem estressado, né, Slip? Aham, vamos lá. Bora lá então que deu tudo certo e o seu celular está aqui, Lucas Neto. E aí Aham, vamos lá.